Hummm, bom, se o Sukuna recuperar todo o poder dele, vai me dar uma canseira danada. Você perde? Não viaja. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Depois de duas semanas de espera, finalmente nós temos os spoilers do capítulo 222 de Jujutsu Kaisen. E a batalha final está prestes a começar. Então sem mais enrolação, deixa o likezão e vamos para os spoilers. O título do capítulo se chama Profecia. O capítulo começa com Sukuna consumindo os dedos restantes, mas Uraume se desculpa, dizendo que não encontrou o último dedo. Sukuna diz, sem problemas, tenho certeza que Satoru Gojo tem o último. Sukuna afirma ainda que Satoru Gojo pode ter protegido um dedo para tornar a execução de Itador Yuji inválida, porque a condição para a execução era depois que ele consumisse todos os dedos de Sukuna. O Uraume se desculpa novamente, mas Sukuna diz que pode substituir um dedo pela múmia budista. A cena muda para Kenjako. Ele diz que 19 dias se passaram e pergunta a Kogane quantos jogadores morreram por terem suas técnicas amaldiçoadas removidas. Kogane responde que foram 61. E Kenjako continua a devagar um pouco de filosofia sobre ruídas e sonhos. A cena muda para Gojo. Enquanto ele está sendo tratado, ele diz, eu pensei que Nanami era o tipo de cara que sobreviveria em qualquer ocasião. E de ti, pede desculpa. Mas Gojo repreende, dizendo que ainda tem um grande trabalho a fazer. Então Shoko diz que Ino tem algo para falar sobre Nanami. A cena muda para Mei Mei e ela está olhando para um site que tem uma aposta da luta entre Gojo e Sukuna. Ela está encantada, porque mesmo sem fazer aposta, ela pode ganhar 50 milhões de ienes apenas vendendo os ingressos. Enquanto isso, Yuji e Kusakabe estão treinando. Yuji casualmente derrota Kusakabe e diz que isso deve ser o suficiente para um aquecimento. Então Itadori diz a si mesmo, entenda isso Itadori, como se ele estivesse tentando pegar o jeito de alguma técnica que Kusakabe está tentando lhe ensinar. Neste momento, nós vemos uma conversa entre Yuta e Inumaki. Yuta diz a Inumaki que não contou a Yuji que a razão pela qual Inumaki está sem um braço é o Sukuna. E diz que Yuji não deveria assumir a responsabilidade por tudo isso. Inumaki parece ficar feliz com isso, porque ele também não quer que esse pedo recaia sobre Itadori Yuji. E nós temos um time skip para o dia 24 de dezembro, o dia do confronto final entre Satoru Gojo e Ryume Sukuna. Kenjaku diz que enquanto o Sukuna luta com o Satoru Gojo, ele eliminará os jogadores do jogo do abate. Uraomi então fala para Kenjaku sair dali. Kenjaku diz, não me culpe se eu não ficar com o Sukuna, eu seria morto por Satoru Gojo. Ou seja, o cara já está regando e não vai ajudar Sukuna na luta contra Satoru Gojo. Kenjaku ainda cria uma possibilidade para caso Satoru Gojo seja derrotado. Kenjaku então fala o seguinte, se Gojo perder, os outros feiticeiros da escola de Jutsu, principalmente Yutokutsu e os feiticeiros principais, não podem fugir de vocês. Eles podem derrotar Sukuna após a luta contra Satoru Gojo. E nesse período de tempo, eu irei poder me mover livremente. E então ele sai de cena. Aqui galera, ele quis dizer que, ainda que Sukuna consiga vencer Satoru Gojo, ele não estará em condições de enfrentar os outros feiticeiros de classe especial ou até mesmo os mais fortes dentro do grau 1. Afinal, ele terá que gastar muita força para conseguir derrotar Satoru Gojo. E ainda assim, a maioria acha que ele não tem condições. A cena muda para Hakari e Panda tentando encontrar a melhor coisa para dizer a Satoru Gojo. Hakari diz, Tensei, faça o seu melhor. E Panda diz, não morra. Hakari reclama com ele e diz que essa palavra meio que não se encaixa. Panda concorda dizendo que é óbvio que Gojo irá vencer. Yuta diz que Gojo ficará feliz de ouvir algumas palavras de motivação. E Mike diz, se ele falar algo como D-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U. Eu muito provavelmente irei matá-lo antes mesmo dele enfrentar o Fukuna. Nesse momento, nós vemos alguns olhando para Satoru Gojo e ele tem uma aura intimidadora ao redor dele. Fazendo com que Hakari, Yuta e Maki até mesmo hesitem em se aproximar dele Mas é nesse momento que aparece Itadori Yuji e ele diz Sensei, a sua técnica modiçoada está no caminho Gojo fica perplexo e começa a rir Ele diz, venham, venham Então Itadori, bastante feliz, dá um tapa em seu ombro Após Itadori, todos os estudantes começam também a dar uns tapinhos de coragem na costa de Gojo Maki então diz, remove logo essa venda estúpida e prove para todos que você não é só um cara bonitão E Yuta diz para Gojo, se ficar difícil, pode ficar de boa, eu assumo a luta no seu lugar E Hakari simplesmente diz, vença Gojo-san O capítulo termina com um comentário do editor O duelo um contra um dos mais poderosos irá começar E galera, o autor não gostou conversa nem teve muita enrolação Ele simplesmente meteu o timeskip e já vai começar a batalha final De acordo com o varrador, já que a gente gosta de ler muito rápido Então o autor também irá terminar a obra muito rápido Mas e aí, o que vocês estão achando? Quem irá ganhar esse confronto épico? Fukuna ou Satoru Gojo? Porque a batalha final está prestes a começar Então façam as suas respostas no site da Meimei Não esquece de deixar o likezão Se for novo por aqui, se inscreve no canal Infelizmente hoje, eu fico por aqui Um abraço e fica com Deus